Segura comigo na palma Dá saudade à Mãe de Deus Vamos lá Chegou como quem chega pra ficar Chamou meu nome e me estendeu a mão E perguntou-me se eu queria ir Um pouco além do que já pude ir Não sei dizer ao certo como foi Tampouco sei o que ele viu em mim Só sei dizer que já não posso mais Ser o que eu sou se ele não for em mim Venha ver, conhecer Esse Deus que mudou minha vida Venha ver, o que ele fez O que faz e o que sempre fará Mudando a história Um Deus que é amor Que não se prende no que a gente não alcançou Mas põe seus olhos no que a gente ainda viverá E faz a esperança o som Pra vida inteira Um Deus que se inclina ao chão E faz chegar aquele que não soube achar Fazendo ver quem antes não podia ver Podendo alcançar a luz E se perdeu no escuro Um Deus que preferiu Trocar mil reinos com o meu pobre coração E na brueza de me amar Sem ter razão Me ensina a amar também Cessando a sorrir Segura na palma, vamos lá Venha ver, conhecer Esse Deus que mudou minha vida Venha ver, o que ele fez O que faz e o que sempre fará Mudando a história Mudando a história Um Deus que é amor Que não se prende no que a gente não alcançou Mas põe seus olhos no que a gente ainda viverá E faz da esperança o sol Pra vida inteira Um Deus que se inclina ao chão E faz chegar aquele que não soube achar Fazendo ver quem antes não podia ver Podendo alcançar a luz E se perdeu no escuro Um Deus que preferiu Trocar mil reinos com o meu pobre coração E na brueza de me amar Sem ter razão Me ensina a amar também Cessando a solidão E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto